Fala pessoal, começando mais um vídeo nesta sexta-feira, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, é o seguinte véi, eu ainda tô mal, tá ligado? Então eu gravei já esse vídeo, eu tô gravando o início no final do vídeo, tá ligado? Mas eu já gravei esse vídeo, esse idiota chegando perto de mim, véi. Deixa o like no iniciozinho, eu tô ruim ainda, então esse vídeo vai ficar um pouco diferente, mas foi o que deu pra gravar, pra vocês não ficarem sem vídeo, demorou? Mas ficou legal, deixa o like, compartilha aí e vambora pro vídeo aí, semana que vem a gente tá melhor aí, como ser um trouxa. Bom senhores, vou falar pra vocês, primeiramente, sobre as posições na viatura, tá? Atenção, capitão, a cordeira se apresentando, senhor. Fico com vontade, cadê o militar? A situação, tá? Ele é sempre o que controla a... Capitão, capitão, tem missão, capitão? É, porque que eu tô fazendo isso? A gente já pode ir, senhor? Bola a cabeça! Bota na parede, vai. O que os senhores vieram fazer aqui? É, a gente tem informações aí sobre o exército paraguaio, os senhores não querem conversar em um lugar mais privado, não? Então eu vou... Não, pode estar revistando aí, né? Eu não tô falando nada, guys, tô falando nada, eu quero só deixar o RP fluir sem o falar, hoje eu tô mudo. E sabe que eu tô meio ruim, né? Tá estracado, vem? Bem, ruim eu tô ruim, então eu vou só ouvir, vou ficar só encarando os caras, não vou falar nada. Avalia o grau aí, ô... Ô 03, avalia o grau. Se for bom, traz pra dentro, se não, dispensa. Que já temos informação tudo que a gente quer. Fala. A gente tem uma empresa aí que funciona nos dois países, só que esses dias os paraguaio meteu louco e matou um amigo nosso lá. Aí eu quero passar tudo o que eu sei sobre eles aqui. Eu sei onde que eles lavam dinheiro, eu sei muita coisa sobre eles. O mesmo aqui tá informando que tem empresa nos dois países e... Eles mataram um dos sócios dele lá no país dele, agora ele tá querendo passar um monte de informação pra ele aí. E aí, interessante ou não? Avalia aí. E aí, Zé. Bota mais alguma coisa aí, só pra ver se... Eu tenho o número do Marechal e de 4 Paraguais lá. Segundo ele, tem o número do Marechal e de mais 4 lá. Eu tenho o que? Nome? Número. Ah, Guilherme, o que a gente vai fazer com o número de Marechal? Vamos ligar pra ele, marcar um café? Também não sei. Já temos essa merda de número, preciso de seu nome. Falta de lavagem de dinheiro, a gente também já sabe. Então vamos aí, agora ficou interessante. Traz pra dentro. Vai andando aí, vem. Ô, militar, leva o veículo dele. Para aí. Tá na viatura aqui, Guilherme. Tem dois sacos aí pra eu botar na cara dele? Só não apavorar. Ficado tranquilos. Vamos lá, 02. Doze é a turma, tá vendo a banda onada aí, sem ninguém? Pronto, próximo. Vou deixar o... Deixa o gado fazer o RPI, Gai. Vocês só vão vendo aí. Ele tá achando que eu vou falando. Ué, cidadão, conta a história. O que aconteceu? É que eu tenho empresa nos dois países, sabe? Foi eu e meus sócios lá, trabalhar lá e acabaram matando um dos nossos. Empresa de quê? A gente faz reciclagem perto de dois países. Mas qual o interesse deles no senhor? Em nós nada, praticamente. A gente só precisa ter acesso lá. Posso mais alto aí. Então, eles cobravam muitas vezes da gente que a gente ia lá, propina, pra gente entrar e sair do país. Cobravam pra gente poder pegar nossos produtos que a gente pegava lá, que é cobre, alumínio, essas coisas. Muitas vezes cobraram coisas da gente. Então a gente acabava que a gente ficava preso na base deles por um tempo, até pagar essa propina. Então a gente ouviu muita coisa lá. Certo, mas mataram o seu amigo por nada. Chegaram e mataram. Não, não. Um dos nossos, a gente tava entrando. É que ele ficou um pouco alterado lá, só que aí, aí eles sabem como é que eles são, né? A gente entrou e eles, tipo, acho que não reconheceram o carro, algo do tipo, e acabaram atirando contra o carro dele. E aí ele foi perguntar o porquê atiraram do carro, os paraguaios lá acabaram se exaltando. A gente pegou a tempo. Mataram só seus senhores. O que você viu de bom aí pra falar pra gente? Eu vi uma vez que eles fizeram reunião com todas as facções e eu descobri onde que eles fazem lavagem de dinheiro. Onde? O Vanilla atrás da praça. Inclusive fui lá dar uma olhada, tem uma prancheta em cima da mesa com... Você que lava pra eles, é? Não, tô falando que eu sei onde que eles lavam. Ah, sim. Como que o senhor descobriu que eles lavam lá? No dia que eles vieram lavar no Brasil, vieram com todas as facções e pararam lá no Vanilla. O senhor não tava junto? Não, eu entrei lá, dei uma olhada que tem lá dentro, tem uma prancheta em cima da mesa anotada do que que precisa pra lavar o dinheiro, o quanto que lava. Se o senhor quiser dar uma conferida, vai tá lá. Qual parte do Vanilla? É, tem uma portinha atrás, dá pra entrar lá. Mais o que? Eu tenho o número do Marechal e de mais três caras do Paraguai, se for útil pra vocês. Favelas que se localizam aqui no Brasil, pegando armamento com eles lá. Vai ter um teste aqui. Fala o número dele aí. Pode puxar o celular aqui? Puxa, mas eu tô atrás de você, atrás de você, vendo se você vai ter uma foto. Ele vai tá olhando esse celular aí. Tô olhando aqui, ó. Aí, na agenda aí, ó. Vai, vai. Tô vendo se você vai mandar áudio ou alguma coisa. É... 068... Não, pá, é 66, eu acho. Como é que tá muito pequeníssimo? O do Marechal. Fala de novo. 35. Eu tenho o de outro, só que eu não sei o que que eles são lá dentro. Só sei o que eles são de lá. Fala aí, outro. Opa, né? 294. Esse foi. Todos os que eu te passei são de lá. Pode ser que eles não tenham na cidade agora. Pode ser lá aí, vai. Eu vou parar aqui. O que passa? O que passa? O que passa? O que passa, irmão? Passa-me ovo, filho de puta. Oi, senhor. Bom. Esse aqui é Paraguai. Com quem? Não dá pra saber, não. Depois a gente pega. Então confere, então confere, né? Confere, confere. É que pode ser que os outros não tenham na cidade. Já eu tinha uma forma aí no rádio, tá? O Guerreiro, ele teve... Fala aí no rádio, não. Fala aí no rádio, não. Fala aí no rádio, tá? Fala aí no rádio, não. 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 Mas eu comuniquei de novo dia. Que é a Pia Esperante? Prossiga. Certo, bateu. Bateu. Olha aqui no alojamento. Veram os cidadãos aí, não tá mentindo, não. Mais alguma coisa? Eu vou fazer o seguinte, cidadão. Os senhores vão ficar aí só por custódia por algumas horas, pequenas horas. Os senhores vão se manter seguros aí, porque se sair agora vai dar muito na cara. Aí vai ter problema aí. Então nós vamos fazer o seguinte. Os senhores vão ficar ali presos ali, aguardando sem nenhum tipo de problema, tá? Nem algemados. Os senhores vão ficar e aguardar aí, tá? Só algumas horas, tá? Coisa rápida. Certo, vão ser encaminhados aí. Se você quiser conferir a plancheta que eu te falei lá, você pode conferir lá na... Não, não. A gente não vai lá não, cidadão. Enquanto não tivermos certeza da nossa missão. Vamos embora. A gente trabalha com certeza. Vou dar um corte aqui, guys. É, vamos ver. Talvez o fundamento desse vídeo melhore, mas vamos ver. O que der pra fazer, eu vou fazer. Vocês vão ficar sem vídeo na sexta. Aguarda aí, tá os dois. Fica de olho. Alguém da inteligência, eu vou ganhar. Precisamos da inteligência aí. E eles vão ficar presos a isso. E nada acontecer não é emboscada, certo? Positivos. Então temos eles sobre a nossa custódia aí. A gente vai entrar lá no banheiro. Só isso. Vamos lá. Você vive, essa pancheta aí. Se ela estiver lá, é cadeira. Sim, senhor. Sim, senhor. Não, então mesmo. O senhor vai buscar um local alto, tá? Guerreiro vai ficar... O senhor quer ir de... Não, não. O senhor quer ir de... Hã? Vou ficar embaixo mesmo, vou entrar lá. Você vai invadir, né? Então tá bom. Essa que é a missão, viu? Sim, sim. De uma forma, né? Bem escondido. Sim, senhor. Quando os senhores estiverem posicionados, comuniquem em rádio. Sim, senhor. No Brasil. No Brasil. No Zico São. Guerreiro, por que que eu quero se ver? Bora, guys. Vamos embora pra missão. A missão é ir lá naquele local do Vanilla. Não, não tem local certo não, Guilherme. Pode ir lá na frente lá, Brasil. Positivo. Só que a gente tem que aguardar um tempo ainda, tá? Vamos aguardar eles... Se eles se posicionarem lá, achar um local bom. Enquanto existe o local que a gente pode ir. A gente pode ir... Por aqui, ó. Deixa eu te marcar aí. O senhor pode ir pra praia? Que é aquela região lá, que é bem afastada. Se em caso eles exigem a viatura do Eberê, eu não desconfio que a gente tá longe das fronteiras. Certo? Sai pela 1. Você sai pela 1 e segue a costa. Sai pela A e segue a costa, direto. Tem que marcar de novo. Pode ir direto a costa, tá? Não, é só seguir a praia direto, Guilherme. Aí, vou repassar aqui, não. Vou entrar pela porta principal. Vou tentar achar outra entrada. Vou tentar achar outra entrada. Eu sei muito bem como é que funciona aquele lugar lá. Entendi. É lá que você vai agarrar, seu bombado. É bem perto do viaduto. Sabe aquele viaduto? Sei, sei, eu tô vendo aqui. Então, bem na descidinha é onde tá. A entrada, ela tem uma grade protetora, sabe? Uma gradezinha protegendo. Você já vai ser bem visível. Nós vamos chegar na porta. E eu vou jogar os gases. Tá, mas a gente vai ficar posicionado, pessoal, aí. Posicionar. Não, eles vão ficar só de visual de longe. Só ver se tá vindo alguém. Beleza. É só apoio. E de durado se tá vindo alguém. Não contém nada do plano, nem o que a gente tá fazendo, não. Positivo. Eles têm que vigiá-lo. É o que? Tá na hora de subir essas piras, hein? Vamos ver hoje. O que os senhores acham, hein? Vamos ver se ela não for bem sucedida aí. Positivo. Não dá bombeiro com essa moto aí, não. Não fica passando na frente do local, não. Dá pra gente ir devagar. Dá pra ir devagar, já. Vamos devagarzinho. Positivo. Por mais aqui, guerreiro. Nós somos EB e nós estamos patrulhando. Positivo. Exatamente. Guys, é o seguinte. Isso aqui vai ficar igual aquelas missão. Hoje, vocês estão ligados? Hoje eu vou falar bem pouco, mano. Vocês vão ficar sem vídeo na sexta, tá ligado? Vídeo pequenininho, mas pelo menos é uma missãozinha maneira. A gente vai entrar no Vanilla. Deixar só no silêncio. Aqui estamos posicionados, já. Pode ser. O indivíduo de coloração rosa. Tem veículo lá? Tem, tem que ir atrás da gente. Vai. Fechar aqui. Isso. Respondido. Vem embora. O tranco, senhor? Não, não, não. O guerreiro, a gente vai abandonar ele mesmo. Autocicleta. Passualizado o posto. Qual foi essa? Pera aí. Tem, tem. Tem barulho. Postinho. Tem um visual mesmo. Vou averiguar se essa porta tá aberta. Dá uma contenção aí. Por ano, costa. Vamos ter que ir lá na que eu falei mesmo. Aquela da grade ali. Tá trancada, tá? Positivo. Vamos ter que ir nessa dali mesmo, guerreiro. O visual tá aqui na... Grade. É aquela porta lá, ó. Ela fica bem à esquerda ali. É a entrada 2. Nós vamos já entrar com gás. Certo? Positivo. Mano, muito cuidado. Ó, moto. Vamos esperar ela passar. Vamos esperar ela passar. Fug. Tик. Tic. 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 Veículo nas redondezas é um carro vermelho, mas passou acelerado pela vanil. A moto do iFood no Ciroção Praça. Chegou o banheiro. Veículo no posto próximo ao vanil. Hora da busca. Vai fazer a busca, Guilherme. Faz a segurança dele em nenhuma das entradas, eu vou fazer na da principal. Busca o documento Guilherme. Esquece de instalar escuta não, Guilherme. Indo em direção praça. Deve ser ai, deve ser aqui Guilherme. Olha essa mesa ai. Alguma coisa ai? Alguma coisa ai? Tem, tem. Boa amor. Todo esquema de como lavar o dinheiro. Tem que ver alguma briga aqui dentro. Tem que ver um carpete todo sujo de sangue. Tem que ver alguma briga aqui dentro. Tem que ver um carpete todo sujo de sangue. Vem cá, Guilherme. Barulho de moto se apressando. Passou em direção praça. Seguinte. Olha pra pista de dança e vê se você vê alguma coisa. Não. Não, olha pra cima. Um carro sempre de trás. Olha aqui, de frente pra mim. Vamos ter que estourar, ao mesmo tempo. Eu pego a da esquerda, o senhor pega a do meio. O 02 pega a da direita. É, essa que tá em cima da sua cabeça aqui. Tá vendo? Vamos procurar mais. O senhor do que sabe. Então é nossa hora. É correndo ai. Tem uma movimentação fácil e uma leve de roupas aqui. Bora, 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 bora. Pegamos informação. Estacionado próximo a loja de roupas. O indivíduo deve ter adentrado a loja. Positivo, Guilherme. Pode invadir. TKS. Casio, senhor. Positivo. Bom, foi bom mesmo. Deu pra ter certeza que a gente precisava. Sim, sim, senhor. O que é que eles estão se batendo? Estão se batendo? Não, tava me batendo não. É que... Vê qual que é o interesse dele lá, tá? Sim, senhor. Agradece ele pela missão, Guilherme. Realmente bateu. Sim, sim. E o telefone era de quem aí? Do Marechal que te atendeu, Guilherme. Não, foi o último. Deve ser algum soldado. Você falou aí eu de puta com o Marechal, Guilherme. Não, acho que era outro cara. Era um... Positivo. Tá bom, mas ele ganhou um xingão dele, né, Guilherme. Não. Não, bateu, Guilherme. Falei, 202. Vê o que que eles querem ali. E é isso. E agradece eles pela missão, Guilherme. Certo. Positivo. Foi bom. Foi bom. A gente já tinha essa info, porra. Gado burro. Eu vou te xingar porque eu tô passando mal. Vou falar no carro deles. Vem, Guilherme. O que é o carro deles? Tá bem na entrada. Você foi encontrado o corpo lá. A gente vai ter as ondas aí, viu? Você sabe se morreu mesmo? Tenho certeza. Não, morreu, morreu. Eles deram tiro perto da gente. Ah, se ouviu. Positivo. Vamos vingar isso aí. Graças a essa informação, pode ter certeza que será noticiada aí nos jornais aí. Nós não vamos deixar um cara vivo. Pode ter certeza. Muito obrigado. Muito obrigado, Guilherme. E caia-se os senhores aí pelo apoio, viu? Obrigado. Boa trabalho pra vocês. Adeus. Aí, emissãozinha tranquila. O que que tá acontecendo aí? General, tá bem aí, General? O que quer que tá acontecendo? General, tá meio violento. Tá bem, General? Tá bem hein, general? General, essa viatura aqui tem condição e não. Caralho. Motocicleta não entra lá de novo. R$%&%&& Secondly? Brasil Tá dando de doida, porra Bom, como eu não posso ficar falando muito Vai lá, não se junta aos outros, não, bisonho Como eu vou saber, cadê você já foi? Como é que tá essa abordagem, tá beleza? Tá horrível Ah, merda Eu não tô dando segunda chance, não, viu Tá anotando todo mundo Vai Ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Bora, guerreiro Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Vai meu filho, pra hoje, ô Cordeiro. Quero ver companheirismo, tentaram. Não é pra se juntar não. Levanta guerreiro, levanta guerreiro, força. Vai meu filho, você tava na viatura, não tava? Faça, junta com os outros, vai. Vai mais quatro. Vai mais quatro. Não vou ajudar ele não. Vai mais quatro, vem pra cá. Não vou ajudar ele não. Levanta guerreiro. Levanta guerreiro. Vocês não vão ter segunda chance, viu? Prestar atenção faz de primeiro, vai, vem. Eu também. Cadê os quatro bizonhas que estavam na BTR? Vem aqui. Se aproxima aqui. Valeu Guilherme. Aê, Daniel. 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 Qual foi a nota de vocês? Bem, de acordo com a oficial ali, do meu que a gente foi, eu fui o melhor. Entendi. E o restante aí, alguém se destacou ou foi uma porcaria? O primeiro foi porcaria, senhor. E o outro? Só teve dois. Além de mim, senhor, o resto foi tudo porcaria. A primeira equipe não conseguiu nem conduzir. Ô, ô onze. O senhor era o P2, certo? Sim, senhor. Qual foi o seu erro? O meu erro foi a porta, senhor. Só isso? A porta? Só isso? Na torre? Pelo que eu ouvi, eu acho que sim, senhor. Eu vou dizer o que o senhor tinha que fazer. O senhor tinha que ser o primeiro desembarcado. O senhor tinha que ser o primeiro a desembarcar e o senhor não tem que esperar o resto. É isso também, Guero. Bom, 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 bom. Brasil, Brasil. É isso mesmo, Guero. Acho que a pior coisa que você pode ter, você tá realizando uma abordagem e a porra da sua viatura ser roubada. Pode saber que se você voltar no quartel com essa notícia, acho que... Cala a boca aí, porra. O senhor não vai ter uma... Não, o quê? Você derrubou um avião, seu arrombado. Olha só quem tá aí. Fala de novo aí, você que gritou aí. Fala, 05. 05, foi 05. Não entendi, senhor. 05, foi você que cantou aquele dia que eu pedi. Não foi o primeiro? Sim, senhor. Quero aquela música de novo, vai. Você cantou uma militar, mandei você cantar outra. Alguém lembra ele? Qual que é a música? Eu, senhor. Ah, fala pra ele qual que era. É aquela lá, 05. Eu sou a barbecue. Aí, ó. Meu Deus. Vai, meu Deus. Vai. Tá rindo? Não, senhor. Então vem na frente e fala. Vai, pô. Vai, pô. Eu sou a barbecue. Se você quer ser meu namorado, fica ligado. Presta atenção na minha condição. É diferente. É diferente. Eu sou inteligente. Eu sou a barbecue. Se você quer ser meu namorado, fica ligado. Presta atenção na minha condição. É diferente. É isso aí. Aê, pô. Aê, pô. Aê, pô. Você sabe nadar? Sim, senhor. Seguinte. Eu joguei 1,50 aí dentro. Eu quero meu dinheiro de volta. Só vai sair daí quando achar esse dinheiro. Sim, senhor. E eu quero cantando. Sempre. Entendeu? Não. TFM ainda não. Semana que vem vai ser obrigatório. Hoje ainda não. Vai. Pula. Vai. Os bisonhos. Olha, olha onde que o bisonho consegue cair. Acho que é de olho neles aí. Os dois. Dá pra andar aí, ó. Agora, como é que vocês vão, eu não sei. Aí, dá um jeito. Dá pra você ficar aqui em cima. É, subir aqui, ó. Por aí, é. Por aí dá. O bololô. Aê. Cadê a canção, seus bisonhos? Ó. Eu vou te deixar minha filha mundial. Achei, 50 centavos, senhor. Duvido. É, dá. Ele pegou do bolso dele, quer ver? A minha tem um cifrão do Brasil ao contrário. Então não foi a sua, senhor. Toda hora eu quero ouvir alguma música diferente na boca de cada um, vai. Tá rindo, dá um taste dentro da água, velho. Olha lá perto da fronteira, velho. Do Paraguai. O que diz? É banho de papel. 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 Identifica que tá rindo. Identifica que, identifica, cara. Eu sei que o 05 tá rindo. Isso aí é claro. Essa voz de hipopoto. Eu já morri pra mim, eu garovi. Agora eu vi. A vida de Deus. Levanta a mão, Zero Sil. Eu escolho Deus. Eu escolho o seu mundo de Deus. Ajuda, ajuda. Olha ele. Ajuda, ajuda. Ajuda ele. Ajuda ele. Ajuda para guerreiro. Quem achou, ainda não, rapaziada? Cadê ele? Eu vou ter que voltar lá pra perto Por causa da aeronave Eu vou ter que voltar lá pra perto Manda outro também Canta com a gente Achei mais 50 Achei um real Achei um real Vou procurar É Então não é essa não Joga fora Deixa eu tentar essa snipe aqui Ai gente, ai gente, canta isso aqui comigo Eu sou pura louca mesmo Deu baladas, tá fudendo Pra cada um de bebê Não sabe o que tá perdendo Olha as moça Manda um assassino Manda um assassino Manda um assassino Mete bala Te amo Cheirosa Te amo Mete bala Te amo Te amo Te amo Só quero ver Ah, essa aqui é a Henrique Pai engravidar Let it go Que porra é essa 05? Que porra é essa 05? Que porra é essa Rouco Pai engravidar Nossa Exception Olha a Homem Para engravidar carhi Muito engravidar Eu gostaria que está aqui ouvindo esse burral Mantém Que porra é essa Andre achou o que o que o que que se achou o dinheiro seu cadê os 50? 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 não, você foi um cachorro 50, você me deu um real e aí 05? eu vou voltar pra cantar senhor! jogadinho ladinho! e desenrola! o que que é isso? o real é de moeda tá? não é de papel não, eu joguei moeda, isso aqui é papel, volta, vai, volta, vai reúne aqui guerreiros, reúne, 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 vamos botar todo mundo junto, vem cá guerreiros, vem cá guerreiros senhor que se gastar 2 reais, vem cá guerreiros! é, mas o meu é 1,50 mas aí você pode ficar com 2 reais? quero não, eu quero 1,50 então tá bom senhor, eu vou procurar 1,50 senhor e se você gastar 1,50 eu vou ver 50 mil não, porque esse 1,50 vale 10 mil sim senhor colecionador meu deus do céu eu preciso de ti eu preciso de ti eu preciso de ti eu preciso de ti vocês nem vão achar essa moeda não, acho que tá no outro bot do aquário, você vai fazer o seguinte, vocês vão limpar o fundo do aquário vai, limpa tudo, limpa tudo ai que tá tudo sujo vai, cuidado em monto, você pode sai por lá, ainda vai, punkt Eu só não consigo cair, né? Você não consegue cair, mas não é pra cair não, é pra nadar. Eu não consigo mergulhar, senhor. Dá teu pulo. Meu pai amado. Já deu bizu, ó. Dá teu pulo. Quem não conseguir, chega bem no cantinho aqui, ó. Dessa parada que tu sobe aqui, dá um pulo pra baixo aqui, ó. Que você consegue. Eu tô mergulhendo. Que escaraburro, velho. Já passou até o bizu, já. Quem tá cantando aí? Canta, canta de novo. Eu quero ver essa aí, vai. Boa visório, eu tô vendo você, você que tava cantando. Vai, 05. Não, senhor, tô aqui, senhor. 05, você vai cantar ou não vai? Ô, sim, senhor. Que música, senhor? Bale de favela mesmo, senhor? É, vai. É, mesmo que você tava cantando. Vamos lá, execução. Pronto, sim, senhor. O exército é baile de favela. Se chegar a marinha, sabe? É, baile de favela. Eu vi a Fábio no baile de favela. Tava trocando tiro com alemão lá do Mandela. E o sargento brechou lá na viela. Capitão atirando da janela. Invasão represada com sucesso. O exército entrou. Cê sabe que não tem mais leite, então. Ele cantou, ele cantou, ele cantou, ele falou. Ele falou, ele falou. Vai limpar, vai. Falou? Mas vai cá, o EB é baile de favela agora? Tem baile aqui dentro? Deixa, deixa, calma, calma. Vai, sai todo mundo aí, bora. Tô, ganhando aí. Bora, bora, bora. Sai. Sai, sai todo mundo. Vai, sobe. Eita. Sobe? Aê. Sai, vai. Vai pra lá, espera. Com licença, senhor. Tem que vir aqui. Vai pro outro lado. Volta, volta, volta. Volta. É peixinho, senhor. Meu Deus do céu. Volta. Sobe, senhoras. Isso, burro. O cara tava aqui e pulou pra água de novo. Aquele lá, acho que ele quer ficar aí, ó. Aquele do outro lado. Acho que ele não ouviu, não. Ah, deixa ele aí, então. Fala com ele. Quer ficar aí? Pega o QRA dele aí. Esse aí é o famoso flanelinho agora. Limpar bem a parede, senhor. Sai daí, bison. Já mandei sair. Tá ouvindo riso, tá? Enquanto isso é outra parada aí, eu tô ouvindo riso, viu? Ah, sim, sim, sim. Tô ouvindo riso deles. O que é que ele tá fazendo aqui? Meia hora pra sair desse lugar aí. Ele tava limpando a aquara aí. Achou meu dinheiro? Não, senhor. Ué, tá passando o que aqui? Não sei. Passou o que pra ele aí? Tá passando o que pra ele aí? Só o onze aqui que se destacou lá na abordagem? O Tugues veio querer beber alguma coisa? Ele tava lá agora no aquário pra ter bebido lá, né? Alguém aqui tem que apanhar. Eu, senhor. Ah, aquele lá que você falou que o... Tô gostando, né? Alguém tem que apanhar, todo mundo levanta a mão? Todo mundo levanta a mão. Ah, mas tem um aí que... Tá merecendo mais. Precisa, precisa, precisa. Eu vou pedir ele pra ele cantar a última música, vai. Cê sabe, cê sabe. Antes do seu óbito, Guerreiro. Cante a música que o Guerreiro tá pedindo. O exército é baile de favela. A marinha é baile de favela. Eu vi o EB subindo a favela. Tinha três bandidos correndo pela viela. Com sargento para quedas da selva. Capitão dando tiro da janela. E o Marechal tava subindo a favela. Se cultou, tava lotado. E o recruta quer mais guerra, então. Essa música sua vai atualizando, né? Né? Sim, senhor. Eu vou aprendendo, senhor. É de freestyle, senhor. Entendi. É freestyle, né? Sim, senhor. Tem missão para voltar pra forma, senhor? Forma? Tem forma, não. Descansar, senhor. Tá cansado? Tá cansado esse aí. Dá umas dez voltas aqui do aquário, vai. Sim, senhor. Tá cansado? Vamos ver. Deixa eu ser mais cansado. Nossa. Quem vai responder a minha pergunta? Qual a pergunta, senhor? Quem vai responder a minha pergunta? Eu, senhor. Eu, senhor. Todo mundo? Todos, senhor. São voluntários. Todos, senhor. São voluntários. Então a resposta eu quero em dois segundos no máximo, tá? Sim, senhor. Que vem na cabeça tem que falar. Qual vai ser, mano? 50 vezes 30. 150. 150. 1500, senhor. Tá bom, Guero. Enterform. Vai. Enterform. Viu, senhor. Brasil, senhor. Enterform. 750 é foda, hein? Quem foi Cristóbal Colombo? Descobridor do Brasil. Descobridor do América. Descobridor do América. Descobridor do América, senhor. Quem falou do Brasil? Eu, senhor. Meu Deus do céu. Palei errado, senhor. Desculpa. Quem foi primeiro Boina Preta do Exército? Duque de Caxias, senhor. Marechal. Duque de Caxias. Marechal Cange do Rondon. Primeiro Boina Preta. Duque de Caxias. Ai, Deus do céu. Ai, Guero. 10, 10, 10. Qual o nome dessa arma que eu tô utilizando aqui? Repaga 10. Nome do armamento que o guerreiro tá segurando. Quem acertar, eu diminuo 50 flexões no pagamento. Se o guerreiro ficar devendo 10, 10, 10, ele tem 5 creditados. Vai. Acertar o nome desse armamento aí. Fala. É um Snipe, senhor. Caralho, você pode ser um G, né? É uma carabina, senhor. Uma Alp, senhor. É o Wes Snipe, senhor. É uma Alp. É uma Alp. Que uma Alp? Alp não. Que que é isso aí que eu não posso falar? É uma carabina especial, senhor. Parece uma carabina coluneta, senhor. É um rifle na qual não sei o nome, senhor. Olha esse aí. Puta que pariu. Vai, vai. Não, não, não. Apaga 20 aí, vai. Aí, aí, você foi oferecido demais o combatente. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Foi mal aí. Mas foi o que deu pra gravar pra vocês aí hoje. Demorou semana que vem e voltou ao normal aí. Tomaram, né? Valeu, falou e fui. Tchau, tchau. 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 E aí